canal Rede Previdência. Eu me chamo Sirlei Bras, vende a nós que é recheteu e estou aqui com vocês todas as terças-feiras às 8 horas da manhã no programa RPPS de A a Z. Lembre de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de curtir este vídeo. É um simples procedimento para você e muito importante para nós, para que continuemos aqui semanalmente trazendo notícias e novidades do mundo do RPPS. O assunto que eu vou abordar hoje é um assunto que eu já gostaria de ter trazido neste programa há algum tempo. Contudo, ele está aí em voga e deu uma fervida no mundo do regime próprio de Previdência nos últimos tempos, que é a súmula vinculante 33, já é um direito do servidor público desde 2012, quando então foi editada a súmula pelo Supremo Tribunal Federal. Por que ela voltou à tona? Por conta do tema 942, que permite a conversão do tempo especial em comum. Então, vamos nos ater aqui à súmula 33, porque o tema 942 eu já abordei em outros vídeos. Todo servidor público que comprovar ter trabalhado, exercido as suas funções por 25 anos dentro do serviço público, de forma a estar exposto a agentes nocivos à saúde, sejam eles químicos, físicos ou biológicos, e que comprove o exercício dessas atividades desta forma, através de prova técnica, poderá então aposentar com 25 anos de contribuição na regra que é chamada regra especial. Quando o servidor público busca o seu regime próprio para então obter a concessão do benefício, ele se depara com duas situações, que são duas situações agravantes. Uma delas é o cálculo do provento, que não é pela última remuneração. O cálculo do provento é feito através da média. Então, 80% das maiores contribuições desde julho de 94. Só essa situação já faz haver uma redução do valor que ele recebe na ativa para o que ele vai receber na inatividade. Um outro ponto agravante é a forma de reajuste desse provento. Então, os benefícios aposentatórios vão ser reajustados dentro daquela situação em que, havendo aumento no regime geral, haverá aumento para esses servidores e não é o mesmo reajuste dos servidores da ativa. Ou seja, para a aposentadoria especial, o servidor não tem direito, o servidor aposentado, nesta regra, não tem direito à paridade. São dois agravantes que levaram muitos servidores a, então, não buscar esta aposentadoria especial e continuar trabalhando para que preenchesse os demais requisitos das regras transitórias, que são as regras do artigo 6º da 41 e 3º da 47, que dão direito a proventos com a última remuneração e também com paridade. Então, para esses servidores valeu a pena, ou ainda vale, continuar trabalhando e esperar para aposentar pelas regras transitórias. Ocorre que, quando eles comprovam preencher os requisitos da aposentadoria especial e optam por permanecer trabalhando, vem a seguinte discussão. Tem direito esses servidores ao abono de permanência? Que é o abono de permanência, então, aquele plus, aquele presente que a administração pública dá para o servidor que preencheu os requisitos de continuar trabalhando e opta, preencheu os requisitos da aposentadoria e opta em continuar trabalhando. Contudo, não são todas as regras de aposentadoria que dão direito ao abono de permanência. E não havia previsão, então, para que o servidor aposentado pela especial tivesse direito ao abono de permanência. Esses servidores buscaram o judiciário e esse assunto chegou até o STF, que em 2016, então, teve aí o tema 888, que é o assunto aí deste vídeo. O tema 888, ele é a data dele de 2016. O relator desse processo foi o ministro falecido, Teori Zavascki, que veio a falecer dois anos depois, né? E o que diz o tema? O tema fala que os servidores públicos possuem direito ao abono de permanência nos casos de ter preenchido os requisitos da aposentadoria especial e continuam trabalhando. Então, este tema 888, lá de 2016, ele garante a estes servidores o direito ao abono de permanência, ainda que não estivesse previsto aí de forma clara na Constituição Federal. Poucos servidores sabem deste direito e acabam não vindo requerer o benefício junto ao município ou ao seu estado. Lembrando que a obrigação pecuniária pelo pagamento do abono de permanência é doente. O regime próprio vai, sim, fazer uma simulação e informar se o servidor tem ou não direito à aposentadoria. Com esse documento, o servidor se dirige aos recursos humanos do seu município e do seu estado, então, para requerer o pagamento do abono de permanência. Então, muita atenção aí para esse tema 888 do STF, tese com repercussão geral, que atinge a todos e que garante aos servidores que preenchem os requisitos para aposentadoria especial, aquela do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal, e optam em continuar trabalhando. Fiquem conosco. Na próxima semana, abordaremos outros assuntos a respeito de regime próprio de previdência social. Lembrando que, nesta semana agora, estou iniciando hoje o congresso da APPREM, da Associação Paulista dos Institutos de Previdência, com muitas novidades. Esse evento inicia hoje, terça-feira, e ele encerra na quinta-feira. Então, teremos aí bastante novidades para abordarmos nos próximos vídeos deste programa RPPS de AASI, aqui no canal Rede Previdência.